Olá turma, meu nome é Ronaldo Gama, sou professor de contrabaixo e a ideia hoje é apresentar para vocês uma forma de fazer todas as escalas maiores, em todas as tonalidades, utilizando o solfejo modal. Então você vai tocar e cantar as notas ao mesmo tempo. Cada nota terá um nome diferente, distinto, que vai te fazer entender qual é a forma de todas as escalas. Talvez você não entenda a diagramação, a organização das notas, se você não faz ela comigo. Então, esse vídeo está um pouco mais direcionado para os meus alunos, mas se você conseguir entender essa forma de pensamento usando o solfejo modal e usando um padrão de digitação específico, só manda a brasa. Música 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 Música